Chegamos Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para Nandagram ou Nandagaon É alguns quilômetros aqui de Fundavana É a vila onde Nandamaharad, o pai de Krishna, morava com sua família Conta-se que nesse belo lugar, o Sr. Shiva pede a bênção para ver os passatempos infantis do Sr. Krishna E o Sr. Krishna ordenou que Mahadeva ficasse nessa cidade chamada Nandagaon Mas o Sr. Shiva deveria ficar na forma de uma colina Então como estamos vendo, estou subindo a colina E olha, tem escada aqui Um pouquinho mais de escada Mais escada Um pouquinho mais de escada Então, Sr. Shiva seguiu a ordem do Sr. Krishna E se tornou uma colina Essa colina se chama Nandishwara Então os passatempos mais doces infantis de Krishna Foram realizadas nesse local Se você lembra das histórias que eu contei aqui no canal Você vai lembrar que Nandamaharad Ele teve que sair de alguns lugares Devido os ataques incessantes Lançados por Kansa Através de vários demônios E por isso, numa colina Considera-se que estaria mais protegido Mais escada Mais escada Mais escada Mais escada Um pouquinho mais escada Mais escada Mais escada Este templo é conhecido como Nanda Bhavan, que ele fica na margem esquerda do Yamuna. Conta-se que os pilares originais desse templo foram do palácio original de Nanda Maharaj, há 5.000 anos. O que é que é que é que é que é que é? Relativo ao altar, podemos ver que tem duas deidades de mármore e negro, de Krishna e Balarama, esses que estão segurando a flauta. Da esquerda para a direita estão duas deidades, que são de Yashoda e Nanda. E ao lado de Mãe Yashoda, encontramos uma de Shumatiradharani. Podemos ver que também temos ali Rohini, que é a mãe de Balarama. E ainda vemos uma Direvati, que foi esposa de Balarama. Aqui nesse templo, encontramos várias pinturas retratando os passatempos de Krishna, mas, como você já bem sabe, filmar é complicado. Os Vyajabhasis contam que essas deidades que estão no templo, originalmente foram instaladas por Vyajanaba, que é o bisneto de Krishna. E foram encontradas por Sanatana Goswami numa caverna que estava numa colina. E foram encontradas por Vyajanaba, que é o bisneto de Krishna, que é o bisneto de Krishna. E esse templo foi construído no início do século XIX por um cidadão chamado Rupasinghe. Este é um belo templo, que mostra o estilo de arquitetura desse local da Índia. Então, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem com quem gosta das histórias da Índia. E se você quiser ajudar o canal, torne-se membro, tá bom? Até mais! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!